Recordes bizarros do Guinness Book Mais pessoas espremidas em um carro O recorde de maior número de pessoas espremidas em um carro é uma prova de que, quando se trata de estabelecer recordes, a imaginação humana não tem limites. O recorde atual é de 28 pessoas que foram espremidas em um carro de tamanho médio em um evento realizado na cidade de Asbury Park, Nova Jersey, em 2010. O recorde foi estabelecido por membros de uma equipe de basquete chamada Harlem Globetrotters, que foram desafiados a quebrar o recorde por uma empresa de seguros. Os Globetrotters conseguiram espremer 28 pessoas dentro de um carro, superando o recorde anterior de 27 pessoas, que havia sido estabelecido por um grupo de universitários japoneses em 2009. Para estabelecer o recorde, os participantes tiveram que entrar no carro um de cada vez e se acomodar da melhor maneira possível, fazendo malabarismos para encontrar espaço para todos. O desafio de colocar tantas pessoas em um espaço tão pequeno não foi fácil. Os participantes tiveram que encontrar maneiras criativas de se acomodar, como dobrar as pernas, sentar no colo de outra pessoa e até mesmo ficar de pé. O carro também precisou ser modificado para acomodar tantas pessoas, com o banco traseiro sendo retirado e substituído por uma plataforma de madeira. O recorde de 28 pessoas espremidas em um carro é uma prova de que, com determinação e criatividade, é possível superar limites e alcançar coisas incríveis. Legenda Adriana Zanotto